Se eu colocar o esforço de organizar o meu dinheiro, vou ter um benefício que vale a pena o esforço? Não tem como tu gostar de fazer organização financeira se tu não tiver um motivo claro. Se tu não tiver um entendimento do benefício que tu vai ter ao empregar aquele comportamento. Tá, eu tô empregando esforço, que resultado eu tô tendo? Quem investe 30, 40 anos, mesmo que não tenha um salário absurdo, é impossível não se tornar milionário se for uma pessoa disciplinada. Nós temos que entender que o comportamento financeiro é um ato de aprendizado. Como gostar de organizar as finanças? Como criar e manter o hábito de preencher a planilha? Como recompensar o processo de investir? Enfim, essas são algumas dúvidas que vocês me trouxeram via o Instagram pra que a gente pudesse discutir aqui no podcast. Hoje vai ser um podcast um pouco diferente, porque eu fiz esse movimento de perguntar pra vocês o que vocês gostariam de escutar por aqui e tirar algumas dúvidas. Então, eu peguei as perguntas que foram colocadas lá na caixinha do Instagram, selecionei algumas que tinham coerência uma entre a outra, pra que a gente conseguisse construir um episódio conciso, que no final das contas a gente saísse daqui com o norte sobre um assunto, e construir a resposta pra essas perguntas. Então, hoje, esse episódio, ele vai estar envolvendo principalmente tomada de decisão e hábitos pra responder cinco dúvidas de vocês. Inclusive, eu disse pra Stephanie, uma das pessoas que construiu as perguntas, que ela ia ser priorizada neste podcast, porque acaba que as perguntas dela, uma tem muita relação com a outra, e eu achei que era pertinente nós trazermos essa discussão pra cá. Então, se você escutar, que é a mais uma da Stephanie, mais uma da Stephanie, foram três perguntas da Stephanie que eu achei que era interessante trazer, e outras duas de outras pessoas. Se você também acha que tem aí uma dúvida e gostaria de escutar, tanto a minha opinião, quanto entender o que a teoria de finanças comportamentais pode contribuir pra resolver o seu problema, coloca aqui nos comentários, ou se não, quando eu abro o caixinho lá no Instagram também, pedindo as dúvidas de vocês pra que a gente possa construir mais um episódio como esse, coloca lá a tua dúvida que eu vou trazer pra cá. É importante dizer também que, se tiverem muitas pessoas interessadas nisso, a gente torna aí, uma vez por mês, o podcast ser pra responder dúvidas, e obviamente sempre eu vou buscar, construir e escolher essas dúvidas coerentes com o tema. Então, assim como hoje, eu escolhi essas dúvidas mais relacionadas a hábito e tomada de decisão, pode ser que na outra semana eu fale sobre comportamento compulsivo, endividamento, enfim. Depende das dúvidas que foram surgindo, eu encaixo aquelas dúvidas que são mais parecidas, por isso a minha seleção das dúvidas de hoje. Então, coloca aí se tu gosta, se tu acha interessante, eu desenvolvo mais episódios como esses. E assim, hoje teremos o nosso 37 episódio pra tirar as tuas dúvidas aqui no podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Campa, sou doutora em finanças comportamentais, toda terça-feira às 19 horas estamos aqui, fazendo mais um episódio, trazendo tudo que há de novo na área de finanças comportamentais, simplificando e tornando aplicável pras nossas vidas. Enfim, sem mais delongas, vamos entender quais são as dúvidas que surgiram, principalmente dentro desses aspectos de tomada de decisão e hábito, e como que eu posso contribuir aqui, tanto com a minha experiência, quanto com o que a literatura tem pra nos dizer em relação a esses aspectos. Então, eu sempre vou ler a pergunta, vou pedir pra que a gente coloque aqui também na tela a pergunta, e aí depois eu vou discorrer sobre ela, certo? Pra começar, eu vou responder a dúvida da Stephanie, como eu disse, priorizado no episódio de hoje, que é o seguinte, como gostar de organizar as finanças? Existem duas direções que a minha resposta poderia seguir, e aí eu vou tentar resumir cada uma delas. Primeiro do ponto de vista de tomada de decisão, e segundo do ponto de vista de ciclo de vida, que vai envolver também tomada de decisão, então eu vou começar explicando por essa ótica. Como gostar de cuidar e organizar das suas finanças? Eu vou falar uma coisa que parece subjetiva, mas depois eu vou dar um exemplo prático que vai ficar melhor de entender. Pra que você goste de organizar do teu dinheiro, a organização do seu dinheiro precisa ter uma função na tua vida. explico. O que que significa pra Jéssica organizar o dinheiro dela? Significa que eu terei e tenho liberdade de escolha. Como assim? Se você assistiu o último episódio, último não, penúltimo, que eu falei sobre transição de carreira, eu falei como foi todo o processo pra que eu conseguisse pedir demissão, e construir o meu negócio, enfim, toda a organização pra que isso pudesse ser factível, né? E o que que me propiciou isso? Organização financeira. Então eu construí uma reserva de emergência pra dar o primeiro passo, e aí todo o meu movimento que eu faço, ele me exige ter liberdade de escolha. E eu só tenho liberdade de escolha porque eu tenho organização financeira. Então eu gosto de organizar o meu dinheiro, porque ao organizar o meu dinheiro, eu consigo ter liberdade de escolha. Quer ver um exemplo atual? Pra que eu possa fazer o podcast, que é estar aqui, estudando, montando roteiro, gravando, porque isso tudo tem um processo, eu já até coloquei nos stories, né? A gente acha que às vezes assim, ah, surgiu o episódio. Não, tem toda uma construção por trás disso, né? Eu defino o tema, eu busco referências de artigos científicos coerente com aquele tema, eu leio esses artigos, porque mesmo que eu já tenha lido eles em algum momento, sempre surge algum artigo novo, todos os dias tem inúmeras publicações saindo, né? Que eu preciso estar me atualizando. Então eu leio esses artigos, eu construo esse roteiro, aí eu venho pra gravação, da gravação vai pra edição, depois volta pra que eu consiga fazer os fechamentos, pra publicar, né? Descrição, referências, enfim, pra que possa sair a publicação. Tudo isso me leva tempo. Em média, leva dois dias por semana dedicadas ao podcast. Então, sexta e sábado são os dias que eu estou aí principalmente dedicadas a isso. Pra isso, eu preciso abrir espaço na minha agenda. Então, sexta eu não posso atender, e sábado também eu não posso atender, embora eu nunca priorizei atender no sábado, né? Nunca abri minha agenda literalmente pra atender no sábado, eram algumas coisas excepcionais, mas havia e eu também eliminei. Então hoje eu não atendo nem sexta, nem sábado, porque eu abri espaço na minha agenda pra que eu conseguisse conduzir esse projeto. Isso só foi possível por causa de organização financeira, porque no momento que eu fecho a minha agenda, eu diminuo receita, ou seja, diminui a entrada de dinheiro. E eu só consegui fazer isso porque eu tenho organização financeira. Então, por que eu gosto de fazer organização financeira? Porque ao longo da vida, eu fui tendo benefícios por ter organização financeira. Eu consegui pedir demissão e fazer transição de carreira porque eu tinha organização financeira. Hoje eu consigo escolher abrir mão de estar atendendo sexta e sábado em pró do podcast porque eu tenho organização financeira. Então, é muito claro pra mim que organização financeira me propicia liberdade de escolha. É um motivo claro, entendeu? Não tem como tu gostar de fazer organização financeira se tu não tiver um motivo claro. Se tu não tiver um entendimento do benefício que tu vai ter ao empregar aquele comportamento. E aí agora vamos entender do ponto de vista técnico, né? Como que é essa construção e pra isso eu vou retomar o processo de tomada de decisão. Sempre, quando nós vamos fazer uma escolha e tomada de decisão é uma escolha, nós vamos partir do entendimento de que existe uma situação, existe uma decisão a ser tomada, organizar e gostar de fazer gestão financeira. Então, existe aí a situação. Segundo processo, segunda etapa no processo de tomada de decisão é a atribuição de valor. O que é isso? Dentro do teu cérebro existe uma área chamada córtex órbito frontal. Essa área, e aí dentro dela ainda tem o córtex ventromedial, elas são responsáveis por atribuição de valor. Então, quando tu pensa em organizar as tuas finanças, essas áreas, elas fazem um cálculo de custo-benefício. se eu colocar o esforço de organizar o meu dinheiro, vou ter um benefício que vale a pena o esforço? Então, ela faz essa projeção de valor. E aí, a partir dessa projeção de valor, é que tu entra para a segunda etapa, que é efetivamente a escolha. Se tu conseguires ter uma atribuição de valor maior à organização financeira em relação a qualquer outro comportamento, o teu cérebro vai potencializar a execução desse comportamento. E aí, tu vai lá e faz. Na terceira etapa, tu vai lá e decide por fazer organização financeira. Então, sempre vai existir esse cálculo de custo-benefício em que o teu cérebro vai avaliar se vale a pena ou não aquele esforço. Para daí, sim, fazer a escolha. E numa última etapa, é o monitoramento, que é avaliando. Tá, eu tô empregando esforço. Que resultado eu tô tendo? O progresso, né? Ele tá sendo... Eu tô progredindo? Eu tô progredindo? Que nem eu estava dando o meu exemplo. Eu tô progredindo, porque cada dia a mais eu ando tendo liberdade de escolha. E quem me dá isso é a organização. Então, ao construir isso e ao ter um valor real e efetivo pra essa organização, tu passa a gostar. Não é assim, tipo, ai, como que eu vou gostar e é um plim e vou começar a gostar. Não vai acontecer isso. Vai ter que passar por um processo de tornar aquele comportamento valoroso. Aquele comportamento, ele tem que ser funcional pra você. E ele tem que ter gerado um benefício. No momento que aquele comportamento te gerar um benefício, tu vai gostar dele e tu vai repetir ele. Depois eu vou falar sobre formação de hábitos. mas em suma é isso. Pra que tu goste de fazer gestão financeira, aquele comportamento tem que ter uma função na tua vida. No meu caso, é me permitir ter liberdade de escolha. E aí, aproveitando o meu caso e dando um outro exemplo da minha mãe, pra explicar ciclo de vida. Eu disse que uma outra ótica de explicar isso, de gostar de gestão financeira, é sobre o ponto de vista de ciclo de vida. Por quê? Hoje, pra mim, organizar as minhas finanças representa liberdade. Só que se eu olhar pra minha mãe, que tá num outro ciclo de vida, pra ela representa outra coisa. Pra ela, organizar as finanças dela hoje, qual é o valor que ela atribui? Ela, ao organizar, ela consegue viajar. Então, todo ano ela faz uma grande viagem e várias microviagens ao longo do ano. Ela não fica muito, não fica três meses sem fazer uma viagem. Então, entende que tem uma função pra ela, organização financeira, permitir que ela faça viagens. No ciclo de vida dela, no momento de vida dela, isso é valoroso. Então, esse é um outro ponto. Nós não vamos atribuir um único valor e esse valor, ele ser sempre mantido ao longo de toda a nossa vida. Dependendo da nossa etapa da vida, o valor atribuído vai ser diferente. Então, tu tem que entender o teu momento e entender o motivo pelo qual aquele comportamento vai ser benéfico hoje. Porque é isso que vai fazer com que tu tenha a motivação no cérebro dopamina pra que tu entre em ação e tu consiga empregar aquele comportamento e aí, ao ter a recompensa daquele comportamento, tu vai começar a ver aquele comportamento como valoroso e aí, tu vai começar a gostar. Então, é mais ou menos assim. E depois que tu passa por esse processo e tu consegue efetivamente perceber o valor daquele comportamento, isso começa a se tornar completamente negociável, sabe? Pra mim, é inegociável. Eu não vou deixar de me organizar financeiramente. Eu não vou deixar de iniciar o mês e fazer meu orçamento. Porque eu sei o quanto isso me beneficia. A minha mãe sabe porque ela vai todo mês viajar, de três em três meses viajar. então ela sabe que aquele comportamento é oportuno pra ela, que vai gerar uma recompensa. E aí, é inegociável fazer. Então, tu só vai gostar de fazer gestão financeira no momento em que aquilo tiver uma função na tua vida. Para e pensa qual é a função, o que eu quero, qual é o meu objetivo. E aí, ao entender o teu objetivo, tu começa a empregar aquele comportamento. E aí, agora, no que eu for responder as outras questões, tu vai perceber como fazer isso se tornar um hábito. E aí, vai ficar mais claro. Então, vamos pra segunda e pra terceira questão que eu vou explicar elas juntas porque elas são coerentes pra que eu explique exatamente esse ponto de hábito. A segunda questão é como criar e manter o hábito de preencher a planilha de gastos? Quem fez essa pergunta foi o Reginaldo. E como recompensar o processo de investir, que foi mais uma pergunta da Stephanie. O que essas duas perguntas têm em comum e por que eu vou respondê-las junto? Porque incorporar e manter o hábito de fazer planilha financeira tem muito a ver com o que eu já expliquei de tomada de decisão. Porque, mais uma vez, a planilha, ela tem que ter uma função na minha vida. Que a planilha nada mais é do que a operacionalização do gostar de fazer gestão financeira. Então, ela tá muito atrelada à primeira porque ela tem essa conotação de exigir ter uma função e também tá muito vinculada à segunda, que fala sobre como recompensar o processo de investir. Então, eu vou explicar a partir dessas duas perguntas como é a formação de um hábito e aí depois eu explico separadamente a planilha e o investimento. Então, só vamos entender como que é a formação do hábito partindo do processo de tomada de decisão. Então, recapitulando, o processo de tomada de decisão ele parte de uma situação de uma atribuição de valor que o nosso córtex órbito frontal faz de custo-benefício. Depois, ele vai para uma situação de escolha e monitoramento. A partir disso, eu posso incorporar o conceito de hábito. Eu fiz um episódio aqui, vou deixar na descrição sobre como é um ciclo de hábito e falei tudo sobre hábito e como fazer gestão financeira e ter e construir o hábito da gestão financeira. Mas, só falando de uma forma muito sucinta, hábito está sempre vinculado com que tu consiga empregar algum comportamento sem um elevado nível de esforço. Então, tu levanta todos os dias da manhã, tu não precisa pensar que tu precisa escovar os dentes, tu simplesmente escova os dentes. É um hábito? Então, o hábito, ele está sempre vinculado com isso. Eu consigo fazer aquele comportamento sem depender da minha motivação, porque aquilo já se tornou um hábito muito grande que é derivado do contexto em que eu vivo e ele é desencadeado a partir de algum gatilho. E aí, lá eu explico todo esse processo de gatilho, ação, recompensa e tudo isso. Mas, o que a gente tem que entender aqui? Existe um estudo muito interessante que conseguiu desenhar mais ou menos como que seria a formação de um hábito. E aí, ele sintetiza a formação de um hábito em quatro etapas. A primeira etapa parte da tomada de decisão, que é o que eu já expliquei antes, essas quatro etapas do processo de tomada de decisão, e aí eu escolho o que eu quero fazer. Então, nesse caso, fazer planilha financeira. Então, essa é a primeira parte da construção de um hábito. O segundo, a segunda etapa da construção de um hábito é realmente eu conseguir entrar em ação. Então, como é que eu vou conseguir entrar em ação? Se eu ver que aquela ação vai me gerar alguma recompensa. No processo de tomada de decisão, é eu ver que existe um benefício ao incorporar aquele comportamento. Se eu entender que sim, eu vou entrar em ação, eu vou ter motivação suficiente para entrar em ação. Já dizia aquele experimento do ratinho, eu não sei se eu já comentei, já devo ter comentado, mas o que é esse movimento de entrar em ação? Um ratinho, ele estava sendo manipulado em termos de dopamina, que é a substância, o neurotransmissor, que vai potencializar esse processo de entrar em ação na direção de um objetivo. Quando eu não tenho dopamina, o que acontecia com o ratinho quando eles manipulavam a dopamina do ratinho? Eles colocavam comida do lado do ratinho e o ratinho não levantava para pegar a comida. Ou seja, ele não tinha dopamina para que ele conseguisse empregar aquele comportamento na direção daquele objetivo. É isso que acontece nessa segunda etapa. Eu defini e tomei uma decisão. Eu vou entrar em ação quando eu perceber que aquilo é valoroso. Mais uma vez, a gente entra lá na segunda etapa do processo de tomada de decisão. Eu atribuo um valor àquele comportamento. Aquele comportamento tem uma função na minha vida. e aí eu entro em ação. Depois, eu preciso ter repetição para que eu consiga fazer um hábito. Algo se tornar habitual, né? Tu escova os dentes há quantos anos na tua vida? É um hábito para ti, mas tu repetiu aquele comportamento inúmeras vezes até que aquilo se tornasse um hábito. E por fim, mas não menos importante, eu preciso fazer uma associação entre o meu hábito e a recompensa. e também entre os estímulos do ambiente, a minha ação e a minha recompensa. Só para explicar isso, eu quero retomar um conceito que é o condicionamento de Skinner ou condicionamento operante. O Skinner, ele fazia um testezinho que funcionava mais ou menos assim. O ratinho estava dentro de uma caixinha e ele precisava apertar uma alavanca para ganhar uma recompensa. Isso é o condicionamento operante. o Skinner condicionou o ratinho a apertar a alavanca para ganhar a recompensa. Portanto, para que a gente consiga empregar um hábito, nós precisamos fazer essa associação. Se eu apertar a alavanca, eu ganho a recompensa. Agora, vamos para a planilha financeira. Se eu fizer a planilha financeira, eu consigo ter a recompensa de, no meu caso, ter liberdade financeira, ter liberdade de escolha. No caso da minha mãe, fazer a viagem. Portanto, a ação e o comportamento de fazer tanto a organização financeira quanto, efetivamente, operacionalizar isso numa planilha, só vai ser motivado e vai ser iniciado quando eu conseguir perceber essa recompensa. Por isso que, no início, eu comecei falando precisa haver uma função. e no ato de tornar o preenchimento da planilha um hábito, mais uma vez, o preenchimento da planilha precisa ser um hábito. Tem um estudo que mostra que quando os objetivos são, por exemplo, eu quero economizar, quero gastar menos, diminuir meus custos e quero fazer organização financeira, um orçamento. Quando esses objetivos são estabelecidos, as pessoas não cumprem. Porque tu entende que assim, tu não está tendo um benefício claro, aí eu quero economizar, mas para que tu quer economizar? Aí eu quero fazer orçamento, mas para que tu quer fazer orçamento? Se tu não tiver um motivo claro do porquê que tu quer fazer aquele orçamento, do porquê que tu quer reduzir os teus custos, tu não vai ter motivação suficiente para empregar o esforço de realizar a planilha financeira para ter aquele benefício. porque tu não sabe qual é o benefício. Então nós sempre temos que ponderar esses aspectos para entender que um hábito ele só se constitui quando tu consegue ver o motivo pelo qual tu está empregando aquilo. Quando tu consegue fazer essa associação entre comportamento e recompensa, que é o condicionamento operante, aí aquilo começa a se tornar mais simples para ti. E aí tu faz. Falando estritamente da planilha financeira, tu vai, a primeira coisa é essa, né, é por que que eu vou fazer planilha? Qual é o meu objetivo com isso? O que que representa para mim organização financeira? O que que me motiva a fazer isso? Tá, entendi o que que me motiva. No meu caso, me dá liberdade de escolha. No que eu entendi que me dá liberdade de escolha, como é que eu vou executar isso? E aí a execução, isso é um grande tabu. Por vezes as pessoas pensam que fazer gestão financeira, fazer planilha, existe, assim, uma organização absurda, ah, eu preciso saber exatamente quanto eu gasto, eu preciso ser bem criterioso, não sei o que, e não é isso que importa. Eu sempre digo, não importa a forma que tu está fazendo, não importa que isso tu faça. E aí dentro desse processo que tu faça, uma coisa muito simples de ser realizada é simplesmente tu iniciar o mês, tu ver quanto que tu tem pra ganhar naquele mês, quanto que tu tem de despesa fixa, quanto que tu tem de despesa variável que já está comprometida, por exemplo, cartão de crédito, e aí a partir dali, o que que tu vai destinar pro teu investimento, pra tua liberdade de longo prazo, e o que que tu vai destinar pra tua liberdade momentânea, que é pra que tu gaste durante aquele mês. Isso é muito simples de fazer, tu leva 10 minutos fazendo. Mas isso é determinante pra que tu dê esse primeiro passo. Sabe aquela coisa do faça 5 minutos de exercício e aí depois tu vai fazer o resto da academia? É isso. Começa a tua gestão financeira pra incorporar esse hábito na tua vida com esse exercício simples. E aí no caso do Reginaldo, eu sei que ele já está mais devoluído do que isso, né? Eu conheço o Reginaldo. É simplesmente fazer essa atribuição de valor no que tu fizer e tiver essa atribuição de valor claro da função que a planilha tem na tua vida, ela vai começar a se tornar inegociável. Tu não vai mais negociar fazer porque tu vai conseguir perceber o benefício. E isso é importante pras duas perguntas. Torne o benefício visível. Como eu fiz aqui, pra mim é muito claro o benefício. Por quê? Porque eu posso abrir mão de atender pra estar fazendo podcast. Eu tenho um benefício claro. Eu faço podcast por escolha de fazer o podcast, mas eu tenho a liberdade de ter essa escolha. Então é palpável o benefício da gestão. E aí aquilo se torna inegociável. Então esse é o processo, sabe? Mas pra que a gente consiga chegar nesse patamar, eu preciso entrar em ação. E aí essa entrar em ação não precisa ser minuciosa, pode ser exatamente o que eu falei. Mas tu precisa entrar em ação e perceber esse benefício. Porque senão tu não vai conseguir iniciar e nem perdurar, sabe? E aí tu não vai na primeira pergunta gostar e muito menos criar o hábito de fazer essa manutenção da planilha. Então tu precisa começar. E aí indo pro ciclo do hábito está no segundo nível, ação. Aí tem a repetição e a associação. Tu precisa passar por todas essas etapas. E aí indo pra resposta da terceira que eu falei junto, porque está muito coerente com essa questão de recompensa, né? Como recompensar o processo de investir? E isso mais uma vez está relacionado, por isso que eu trouxe todas essas perguntas porque elas estavam realmente relacionadas uma entre a outra, né? Isso está muito relacionado com esse movimento de nós conseguirmos ver a recompensa do esforço empregado. Então como é que eu vou gostar de investir? E como é que eu vou recompensar o processo de investir? Então só pra quem não entendeu a pergunta, né? O que ela quer saber no final das contas é como que ela consegue perceber benefício no processo de investir se naquele momento ela ainda não está usufruindo daquele dinheiro. É como se eu estivesse colocando lá num pacotinho de longo prazo mas eu não consigo perceber efetivamente o valor daquilo porque eu não estou usufruindo daquilo hoje. Como construir essa visão de que todo mês eu preciso colocar o dinheiro ali todo mês eu consigo colocar o dinheiro ali e isso vai me gerando uma sensação de recompensa e no final das contas isso é difícil mesmo principalmente pra quem nunca fez nenhum tipo de gestão financeira porque pensa comigo né ah eu vou poder comprar roupa hoje ah eu vou poder comprar trocar de telefone ah eu vou comprar um computador novo o que me levaria a abrir mão disso pra investir no longo prazo eu tenho que abrir mão de ter esse benefício imediato em prol de uma recompensa que eu nem sei se vou estar vivo amanhã essa é a desculpa né se eu vou estar vivo amanhã como é que eu vou né então é realmente um desafio né até porque nós incorremos no que eu chamo no que eu chamo não né no que a literatura chama de viés da intertemporalidade ou viés do presente que é essa ânsia né dos prazeres momentâneos então recompensar o processo de investir é um desafio porque tu tá colocando um negócio um dinheiro no longo prazo e tu não tá usufruindo daquilo ali então como que eu vou tornar aquilo valoroso pro meu cérebro tomar a decisão de que vale a pena aquele esforço e aí isso é um exercício muito relacionado com o que eu já falei de atribuição de valor de atribuição de função pra aquilo voltando ao meu exemplo se eu não tivesse investido se eu não tivesse montado a minha reserva de emergência eu não teria pedido demissão se eu não tivesse hoje segurança financeira se eu não tivesse hoje essa minha construção de patrimônio de longo prazo eu não poderia abrir mão de atender sexta e sábado então isso eu percebo como uma recompensa do meu processo de investir por quê? porque é o meu investimento que me dá segurança pra tomar essa decisão e aí quando eu olho que esse investimento ele tá sólido e que ele tem ali uma me permite me gera essa sensação de segurança eu tenho liberdade de tomar essas decisões além disso o processo de investir depois que tu começa eu brinco sempre que o investimento é um mosquitinho que depois de ter pica tu não consegue largar mais picou é tipo o homem-aranha assim nada a ver um exemplo mas uma conotação a aranha picou o homem-aranha ele não desfaz mais e agora ele é o homem-aranha ele foi picado e com o investimento é meio assim depois que tu é picado é picado entendeu? tu não tem mais como largar daquilo porque aquilo é envolvente porque tu começa a perceber que tem progresso ali principalmente se tivermos como agora uma taxa de juros muito alta ou taxa de juros baixa mas tu está aí com investimento em ação uma carteira diversificada tu também vai perceber os benefícios então organizando uma carteira diversificada que em momentos de taxa alta tu ganha com a taxa alta em momentos de taxa baixa tu ganha com a valorização das ações tudo isso vai te gerando motivação vai te gerando dopamina porque tu vê teu dinheiro crescendo e uma forma de além dessa forma que eu falei que é a atribuição de valor aquilo pra que tu tome decisão no meu caso liberdade uma outra forma de recompensar é tu ver esse patrimônio crescendo tu ver esses benefícios da rentabilidade sério é sensacional assim tu olhar e dizer nossa olha só eu investi x e já tá tanto e eu não fiz nada pra esse dinheiro nada entre aspas né eu não fiz nada pra esse dinheiro florescer ele ele simplesmente tá dando os frutos do que eu coloquei eu sempre digo investimento é um adubo pro dinheiro que tu produz então tu produz tu guarda teu dinheiro e aí aquilo vai florescendo e aquilo vai florescendo 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 e tu consegue ter um resultado absurdo as pessoas subestimam o valor do longo prazo né no longo prazo por exemplo é muito fácil se tornar milionário as pessoas tem esse essa ideologia eu vou me tornar milionário meu sonho é me tornar milionário mas isso é inalcançável é alcançável pra qualquer um você tem que ter recorrência nos investimentos quem investe 30, 40 anos mesmo que não tenha um salário absurdo é impossível não se tornar milionário se for uma pessoa disciplinada e aí tu vê esse movimento e aí o legal né nesse processo de recompensar o processo do investimento é tu projetar quanto de dinheiro tu vai ter se tu investir o X que tu tem disponível pra investir mensalmente durante todo um período aí 30 anos longo prazo tu vai perceber que tu tem que tu é uma milionária que é só questão de tempo e quando tu entende isso o processo já tá recompensado sabe por quê ai é por ter um milhão não é pela segurança que aquilo te gera é pela renda passiva que aquilo te gera no longo prazo pensa eu já fiz aqui falando sobre aposentadoria 1% apenas dos brasileiros eles conseguem se sustentar no final da vida se tu tem uma organização financeira tu tem a liberdade de viver com qualidade no final da vida se tu não tem tu não não então ir construindo todo esse conhecimento porque por vezes a gente não tem nem esse conhecimento né mas ir construindo todo esse conhecimento nos propicia olhar e dizer assim não faz sentido não fazer esse negócio realmente o processo vale a pena porque a recompensa existe e aí mensalmente tu olhar ali teu dinheiro crescendo isso é uma baita recompensa pro processo é excepcional testa um mês testa dois meses e tu vai ver o quanto é motivador realmente colocar deixa que o mosquitinho dos investimentos te pique porque daí isso vai se tornar inegociável porque naturalmente o processo é recompensado investimentos é legal isso né porque quando tu chega no patamar de estar construindo teus investimentos tu é recompensada mensalmente porque o juro ele aumenta mensalmente e se tu tem uma carteira diversificada tua carteira como um todo vai crescer óbvio né não metendo os pés pelas mãos e fazendo uma coisa completamente arriscada que tu acabe falindo mas se tu fizeres uma organização financeira adequada é impossível tu não ter recompensa e isso já é uma mega um sinal importante pra recompensar teu processo falando inclusive sobre esse ponto de recompensar o processo que eu já tô falando na hora sobre isso mas um outro ponto importante é que nós somos suscetíveis ao progresso então se tu conseguir e aí essa é uma estratégia né em relação a percepção de valor se tu conseguires perceber o progresso isso vai te motivar mais os estudos mostram que pessoas que tem reserva de emergência e o estudo foi feito com exercício físico mas a gente pode considerar do ponto de vista financeiro também as pessoas que tem reserva de emergência elas voltam mais rápido mesmo quando elas escorregam então assim olhando pelo ponto de vista financeiro ah eu comecei a investir investi um mês aí no mês seguinte aconteceu uma catástrofe e eu precisei gastar o dinheiro que seria pros investimentos mas se tu já tem nos investimentos um valor e tu já tem reserva essa falha nesse mês por causa de um motivo específico não vai ser danosa pra que no outro mês tu não volte a fazer aquilo sabe então o fato de já ter te mantém mais consistente na direção daquele objetivo se tu não tiver nenhum investimento se tu não tiver nenhuma nenhuma segurança em relação a isso tu vai olhar e dizer assim não tem nada mesmo então deixa deixa pra lá e aí tu vai adiando adiando cada vez mais então começa o quanto antes o quanto antes começar o quanto antes tu vai ver progresso o quanto antes tu vai ver teu dinheiro crescendo sem tu tá fazendo nada por ele e isso vai ser um baita estímulo pra que tu repita isso repita isso repita isso repita isso sempre percebendo o progresso e a função que aquilo ali tá tendo na tua vida então isso são pontos muito importantes e relevantes dentro desse processo quarta dúvida que mudanças de ambiente você recomenda para alguém que não sabe guardar dinheiro e aí ela tá muito relacionada com a dúvida anterior também a da Stephanie e aí tem encerro as três perguntas da Stephanie né muito relacionada com a anterior falando sobre o processo de investir então a primeira coisa é que se tu conseguir recompensar o processo de investir já vai ficar mais fácil pra ti mudar o teu ambiente mas quais são coisas práticas que tu pode fazer pra mudar o teu ambiente pra empregar o hábito de investir ou seja conseguir perceber né aquela quarta etapa de associação entre empregar o comportamento e ter a recompensa e nesse movimento o que que tu precisa fazer de prático pra chegar nesse resultado aí eu tenho três sugestões básicas a primeira faz aquele exercício que eu comentei em relação ao orçamento no início do mês então eu tenho lá o quanto eu ganho o quanto eu gasto fixo o quanto eu gasto variável o que sobrou pra investir o que sobrou livre pra gastar nesse o que sobrou pra investir já cria um mecanismo automatizado pra que tu realize esse investimento parece clichê mas essa é uma das principais mudanças no processo de construir o hábito de investir e de construir qualquer hábito né que é tu organizar o teu ambiente como um gatilho pra que tu entre na direção do teu objetivo o Richard Thaler um dos maiores economistas comportamentais do mundo né Prêmio Nobel já falei várias vezes sobre ele tem o conceito que se chama NUD que é a arquitetura da escolha que é nós organizarmos o nosso ambiente de forma que aquele ambiente direcione o nosso comportamento na direção direcione na direção é ótimo na direção do nosso objetivo então nesse caso do investimento eu tenho que fazer esse orçamento inicial e depois eu tenho que tornar automático esse processo de investir sabe então já escolhe lá por exemplo a primeira etapa do processo de investimento é a construção de reserva de emergência tu já sabe que a reserva de emergência ela deve ser alocada em produtos de liquidez diária ou seja se tu precisar do dinheiro tu tem acesso que rendam mais do que a poupança e que sejam seguros qual é um produto desses? CDB de liquidez diária Banco Inter por exemplo na XP também tem algumas outras opções de fundos de investimentos com taxa administrativa zero eu coloco a minha por exemplo num fundo que se chama fundo trend DI simples é uma outra opção tesouro selic que é tu emprestar dinheiro pro governo é uma outra opção então tu já sabe quais são as opções a partir disso automatiza esse processo eu fiz lá o meu orçamento vi quanto sobrou vai pra um desses lugares tá dei check aqui na construção da reserva de emergência que é seis vezes o valor das minhas despesas fixas ou três dependendo da tua estabilidade aí no que tu construiu isso tu começa a construir a tua carteira e aí sim exige um pouco mais de conhecimento exige um pouco mais de entendimento mas quando tu começares a fazer a reserva tu já começa a estudar o outro ponto o que eu preciso saber mais aqui não precisa ser assim um exímio conhecedor de finanças tem que saber o básico tem que saber o que é uma renda fixa o que é uma renda variável na renda variável tem que entender ali as ações quais são os indicadores de análise o que seria uma construção de carteira adequada nada absurdo sabe é o básico que precisa saber então tu vai buscar o entendimento desse básico só que até chegar lá tu vai tornar isso um hábito então como fazer isso se tornar um hábito né e o que fazer no ambiente esse é um primeiro ponto tornar isso automático então todos os meses tu vai fazer esse processo e aí tu já vai direcionar esse dinheiro primeiramente pra reserva de emergência e depois pra essa construção dessa carteira que daí vai demandar um pouco mais de estudo referente a isso então essa é uma primeira mudança ambiental que vai te ajudar nisso uma segunda mudança ambiental é tornar este assunto um assunto corriqueiro entre as pessoas com as quais tu convive isso é indescendível se ao teu redor só tiver gente falando sobre onde é que nós vamos gastar onde é que nós vamos comprar qual é a próxima viagem o que a gente vai fazer e olhando pra ti dizendo assim não acredito que tu tá preocupada com investimento de longo prazo que bobagem deixa você boba vamos aproveitar a vida se tu tiver perto dessas pessoas dificilmente tu vai ter um ambiente propício pra que tu consiga construir o hábito de investir e sabe o que que é pior gastar é recompensado socialmente investir não é recompensado socialmente tu não sabe quanto que a pessoa tem na conta bancária dela investida agora se ela tá comprando tu percebe e aí acontece aquelas coisas assim aí eu compro uma roupa nova aí eu chego no trabalho e as pessoas me olham e dizem ai Jéssica que linda com uma jaqueta nova achei linda recompensou o ato do consumo aí tu vai lá se é um homem vai lá e compra um carro aí todo mundo que carrão cara sensacional muito bonito teu carro parabéns pela aquisição pronto reforçou o comportamento de consumo então percebe que na nossa sociedade o ato de consumir é reforçado positivamente o que te gera uma recompensa lembra eu tava falando de recompensa esse reforço social é uma recompensa subjetiva mas é uma recompensa que faz com que aquele comportamento ele se torne interessante de ser repetido agora quando tu investe esse ato ele não é recompensado porque ninguém tá olhando a tua conta bancária e dinheiro ainda é um grande tabu então as pessoas não vão olhar pra ti e dizer assim ai Stephanie parabéns você investiu e você está construindo a sua liberdade financeira não pelo contrário as pessoas vão te olhar e dizer assim ai que munheca mão de vaca coisa mais chata agora ela só fica pensando em investir então tu construir essa conversa com as pessoas que tu convive é muito importante fazer com que no teu meio as pessoas se interessem por esse assunto então mesmo que tu ainda não tenha um círculo de amizade que discuta sobre isso incentiva seja você a grande incentivadora fale sobre o assunto mostre resultado desenvolva as outras pessoas instiga né as outras pessoas a se desenvolverem porque isso sem dúvida vai ser um reforçador do ambiente pra ti caso contrário o teu ambiente vai só te puxar pro consumo porque o consumo é reforçador então tornar e conviver com pessoas que vão valorizar o ato de investir é imprescindível inclusive pra pergunta anterior de recompensar o processo de investir porque isso vai te dar mais motivação pra seguir nesse caminho então essa é uma segunda alternativa de mudança ambiental então a primeira é automatizar os investimentos a segunda é essa construção de pessoas em volta de ti que estejam interessadas sobre o assunto e a quarta evite gatilhos como assim se tu é uma pessoa que gasta eu por exemplo né vamos pensar no que que eu gasto e que eu tenho que às vezes dar uma segurada não que isso afetaria a minha condição mas como eu sou utilitarista eu me controlo meu problema são livros eu tô sempre querendo comprar um livro novo eu tô sempre ah mas eu acho que esse aqui é muito legal então o que que eu estabeleci da estratégia eu não compro um novo livro se eu não tiver lido o anterior então isso foi um mecanismo que eu criei de compromisso comigo mesma porque senão eu sempre tô querendo comprar um livro então eu estabeleci isso ah eu quero um livro novo ok primeiro lê o que tu tem em casa e isso foi fazendo com que primeiro eu ficasse ainda mais comprometida em ler o que eu tenho em casa porque eu tenho motivação pra comprar um próximo né e também não ficasse toda hora querendo comprar livro então isso é um ponto importante assim é se perceba onde é que estão os teus gatilhos que te levam a gastar porque esses gastos podem ser prejudiciais pra construção dos teus investimentos no meu caso assim eu dei um exemplo ilusório dos livros mas se isso fosse danoso por exemplo digamos que eu fosse compradora compulsiva eu tinha que evitar passar na frente das lojas que me estimulam a gastar eu teria que tirar todos os aplicativos de consumo do meu celular exemplo se tem aí Shopee se tem aí esses aplicativos exclui do teu telefone porque isso são gatilhos que se tu tem o hábito de consumir vão fazer com que tu gaste esse dinheiro que deveria ir para os investimentos e aí a grande questão aqui é que sempre que nós temos um hábito de gastar dinheiro com essas coisas a gente nem percebe só gasta e aí tu tem sempre aquela sensação putz nunca consigo economizar mas claro tu implementou aquele hábito de gastar e aí aquilo tá super automatizado em ti e aí tu não percebe então essas são três estratégias ambientais interessantes para que tu execute e faça com que o teu ambiente seja mais propício para que tu consiga investir mensalmente são estratégias simples e fáceis de aplicar pode começar amanhã mesmo certo partindo disso vamos para a última questão que tá muito relacionada com essa questão de tomada de decisão de hábito mas ela é mais generalista quem fez essa pergunta foi a Eliane como construir melhores comportamentos financeiros para a geração mais jovens me preocupam como meus filhos irão ter e ser de amigos e aí tem algumas questões relacionadas a isso no final das contas a grande preocupação dela é o que eu preciso fazer em termos de comportamento financeiro para conduzir melhores meus filhos e esse é um primeiro ponto filho e qualquer um de nós aprendemos por associação assim como o ratinho da caixa do Skinner aprendeu a apertar no botão para que ele ganhasse a recompensa do suquinho com açúcar nós todos passamos por um processo de aprendizado o nosso comportamento é um ato de aprendizado tudo isso que eu comentei de tomada de decisão de hábito é aprendizado porque eu só vou empregar e repetir um comportamento no momento que eu aprendi que aquele meu comportamento é relevante que aquele meu comportamento tem uma função que aquele comportamento vai me gerar um benefício então esse processo de entender que aquele comportamento vai me gerar um benefício é o que um aprendizado a área do nosso cérebro que está relacionada com o processo de aprendizado se chama hipocampo e ela é importantíssima para que a gente consiga construir hábitos financeiros positivos para que a gente consiga aprender no final das contas e quando a gente fala dessa construção de comportamento financeiro para o filho nós temos que entender que o comportamento financeiro é um ato de aprendizado portanto o teu filho ou os teus filhos como tu comentaste aqui eles vão aprender com você mesmo de forma indireta não é aquilo que tu diz para fazer que faz sentido mas é aquilo que efetivamente tu faz então eu acho que o primeiro ponto em relação a tua preocupação não é efetivamente tu estar preocupada com o que eles vão fazer com o que eles vão ter quais são as amizades que tu vai ter que ele vai ter mas é as referências que tu vai dar e essa preocupação das referências que tu vai dar é que comportamento eu preciso empregar como que a dinâmica da minha casa precisa funcionar uma criança para que ela consiga ter segurança e para que ela não entre em vícios por exemplo é imprescindível que ela tenha um lar organizado organizado no sentido de um lar estruturado um lar que ela consiga ter segurança principalmente emocional e financeira também é importante a tua preocupação tem que estar aí como que eu construo um lar que tenha segurança que tenha equilíbrio que seja organizado nesse ponto que eu comentei essa tem que ser a tua maior preocupação porque no momento que tu conseguir construir esse contexto positivo ele vai aprender e aí ele vai se comportar eu nunca esqueço assim a minha mãe tinha um comportamento muito interessante e eu sempre admirei aquele comportamento em relação a mim e hoje em dia eu entendo o que ela fazia ela quando eu perguntava alguma coisa para ela eu dizia assim mãe posso fazer tal coisa isso já quando eu tinha ali meus 12 13 anos e ela me olhava e dizia assim minha filha quem decide é tu eu já te ensinei tudo que eu tinha que te ensinar agora quem decide se isso é bom ou ruim para a tua vida é tu percebe que a estrutura que eu tinha em casa a base sólida que eu tinha em casa propiciava com que ela me desse essa liberdade e ao me dar esta liberdade ela estava me dando a maior responsabilidade então o ato dela me dar liberdade na realidade era atribuindo a minha responsabilidade e ao atribuir a minha responsabilidade ela pensava óbvio né acho que uma mãe deve pensar assim mas será que eu posso dar essa liberdade mas o que que houve ela se preocupou tanto em construir valores dentro de mim ela se preocupou tanto em construir uma educação saudável que quando eu cheguei num patamar de 12 13 anos que nesse ano né quando eu tinha 12 anos eu saí de casa pra estudar ela fez isso com segurança porque ela montou a base então aí que tem que tá a tua preocupação que base que referências tu vai dar a tua casa não pode ser uma casa cheia de conflito a tua casa tem que ser harmônica a tua casa tem que ter segurança emocional segurança afetiva mas ao mesmo tempo a tua casa tem que gerar estresse controlado nessas crianças o que que eu quero dizer com estresse controlado as crianças elas precisam passar por estressores pra que elas consigam se desenvolver elas não podem não saber lidar com a frustração porque a vida frustra e eu preciso aprender a lidar com a frustração porque senão eu fico paralisado então pequenos estressores são importantes ah vai lavar a louça ai mãe não quero lavar a louça tu vai lavar a louça é um pequeno estressor e tu precisa expor a esses pequenos estressores pra que depois quando a minha mãe olhava pra mim e dizia assim a escolha é tua ela sabia que os pequenos estressores sabia não a gente a gente tava conversando até e ela disse assim olha não fiz tudo isso consciente mas que bom que fiz né deu certo mas se a gente tem a capacidade de ter acesso a essa informação e fazer isso de forma consciente ainda melhor né então assim o fato dela ter me dado aqueles pequenos estressores fez com que no momento que ela me desse a liberdade de escolha eu tivesse autonomia e clareza do que seria melhor porque tem esses valores sólidos então em resumo pra que tu consiga fazer com que os teus filhos tenham boas decisões e bom comportamento financeiro e incorporem hábitos saudáveis a tua casa deve ser uma reprodução disso a tua preocupação tem que ser aí e não é falar é agir na direção disso falar não adianta dar nada é aquela coisa assim ai faça isso tu faz tu dá o exemplo é por aí se tu não dá o exemplo se tu não faz ele não vai fazer esse processo de aprendizado ele é muito condicionado ao exemplo efetivamente então esse exemplo ele é importante essa construção sólida ela é importante pra que ele consiga perceber que olha minha mãe faz tem a recompensa eu também quero fazer eu também quero aquilo pra minha vida e aí ele vai empregar então aí tem que estar o teu olhar espero que eu tenha respondido a tua pergunta com clareza eu sei que é meio subjetivo mas é isso mesmo assim construir esse lar sólido enfim concluímos aí o nosso episódio sobre dúvidas eu espero que tenha sido interessante pra aqueles que mandaram as suas dúvidas que eles saiam daqui com as respostas aos quais estavam buscando e se você achou interessante esse episódio e tem as suas dúvidas ou coloca aqui no comentário ou aguarda que logo se várias pessoas colocarem no final das contas coloca aqui nos comentários se tu acha que é interessante que aí eu abro mais caixinhas lá no no YouTube em relação a esse objetivo específico dizendo assim olha coloca a tua dúvida que eu vou responder no podcast e aí eu faço toda essa construção aqui vamos ver se vocês acham interessante eu repito isso espero que tenha ajudado espero que tenha sanado as dúvidas de vocês e que também ao sanar a dúvida específica de cada um que mandou lá as perguntas eu também possa ter sido útil pra outras pessoas que se identificaram com essas dúvidas e que também possam implementar nas suas vidas meu muito obrigada e até a semana que vem e aí e aí